Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação com números decimais. 15,6 vezes 0,84. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Números decimais são números assim, com vírgula. E para multiplicá-los é muito simples. Você pode posicionar os dois números um acima do outro dessa maneira. Professor, não é necessário termos vírgula abaixo de vírgula? Para adição e subtração, sim. Mas para multiplicação, basta que o último algarismo de um dos números fique acima do último algarismo do outro número. Não é necessário vírgula abaixo de vírgula para multiplicação. Após posicionarmos os números assim, com o último algarismo de um acima do último algarismo do outro, a gente vai multiplicá-los como se eles não tivessem vírgula, como se fossem números naturais. A gente vai se preocupar com a vírgula apenas ao final. Então, vamos lá! 4 vezes 6 é 24. Eu escrevo 4 bem aqui, o 4 do 24 bem aqui. E o 2 vem para cá. 4 vezes 6 é 24. Eu deixo o 4 do 24 aqui e o 2 vem para cá. Agora, 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Aí, 20 mais 2 que a gente tem aqui dá 22. Eu deixo o 2 do 22 aqui e o outro 2 vem para cá. E eu continuo. 4 vezes 1 é 4, com mais 2, aí é igual a 6, que eu escrevo bem aqui. Prontinho! Já terminei com 4, eu vou seguir em frente trabalhando com 8. 8 vezes 6 é 48. Eu deixo o 8 do 48 bem aqui e o 4 vem para cá, bem aqui. Aí, vamos em frente. 8 vezes 5 é 40. 40 mais 4 que nós temos aqui, 44. Eu deixo o 4 do 44 aqui e o outro 4 vem bem para cá e eu continuo. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 4 é igual a 12. Aí, eu vou escrever bem aqui, o 2 e o 1 logo em seguida. Pois não tem mais algarismo aqui para o 1 vir para cima dele. Terminei com 8. Agora, 0 vezes 6 é 0. Eu escrevo aqui no pé da coluna do 0. 0 vezes 5 é 0. Aqui está. 0 vezes 1 é 0. Aqui está. Na verdade, quando a gente multiplica por 0, o resultado é sempre 0. Então, nem é necessário eu colocar essa linha aqui. Agora, a gente vai adicionar os algarismos que a gente tem em cada coluna. Nós vamos fazer agora uma continha de mais. Acompanhe. 4 mais nada, mais nada, ainda é apenas 4. Aqui está. 2 mais 8. Bom, aqui já dá 10. Eu deixo o 0 do 10 bem aqui e vem 1 para cá. Esse 1 que vem para cá, eu vou colocar só um tracinho assim. E vamos contar com ele. 1 mais 6 é 7. 7 mais 4 é igual a 11. 11 mais 0 continua 11. Deu 11 aqui nessa coluna. Eu deixo o 1 do 11 bem aqui. E o outro 1 vem para cá, eu coloco só um tracinho assim. 1 mais 2 mais 0 é igual a 3, que eu vou escrever bem aqui. E aqui temos o quê? Nada mais 1 mais 0 vai dar 1. Aqui está. Professor, e a vírgula? Que bom que você perguntou. Para colocar a vírgula corretamente, vamos observar o seguinte. Aqui nós temos quantas casas decimais após a vírgula? Bom, da esquerda para a direita, tá? A gente tem aqui uma casa decimal após a vírgula. Aqui está. E aqui, neste outro fator, os números que a gente multiplica, a gente chama de fatores, né? Aqui, neste outro fator, eu tenho quantas casas decimais após a vírgula? Da esquerda para a direita, eu tenho uma, duas casas decimais. Então, no total, após a vírgula, eu tenho três casas decimais. Uma desse fator e duas desse outro fator. Três casas decimais após a vírgula. Então, o resultado aqui vai ter três casas decimais após a vírgula. Exatamente. A gente conta as casas decimais aqui dos fatores. E este aqui tem uma, este aqui tem duas. Então, no total, três. O resultado tem que ter três casas decimais após a vírgula. Então, no resultado, a vírgula vai ficar bem aqui. Temos que ter três casas decimais após a vírgula, tá? Então, quinze vírgula seis vezes zero vírgula oitenta e quatro, quanto que dá? Dá treze vírgula um zero quatro, ou treze inteiros e cento e quatro milésimos. Vamos anotar. Quinze vírgula seis vezes zero vírgula oitenta e quatro é igual a treze vírgula um zero quatro. Professor, eu acho que estou entendendo. Se você está entendendo mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você multiplique. Dois vírgula quatro vezes três vírgula quatorze. Quanto que dá? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho